As melhores águas de todas! É tão fofinho! Não! É um desastre! Ele tá tampando a fonte! Ele tá tampando a fonte! E daí? Me ajudem! Que demais! Se não tirarem daquele elefante, o parque todo vai explodir por aqui! E agora? Por aqui! Que loucura! Minha roupa é de seda! Esperem por mim! Houve um estômago roncando! São os canos! Você tem que sair daí! O chão está ficando nervoso! Continue se mexendo! Não temos mais tempo! Eu não quero ver! Eu não quero ouvir! Não posso deixar que isso aconteça! Olha lá! Amendoim! Você conseguiu! Isso foi incrível! E a Laila ainda tá seca! Agora eu só tenho uma coisa a fazer! Peguei! Tá com você! Eu vou pegar você! E assim que... Rick e sua colega de Sirma Polly! Você tá sem voz! Eu já sei! Eu leio as frases enquanto você atua pra ajudar no teste do Rick! Vai! Vai! Vem aqui, pequenina, e veja a sua vovó! Nossa, vovó Que olhos grandes a senhora tem Ah, oi? Foi isso que ele falou sobre a dança? O que está acontecendo? Eu disse, vem aqui, pequenina E veja sua vovó Nem pensar Você tem que girar seis vezes O mais rápido que puder Agora, bata os braços E ande igual uma galinha Já chega Ah, tá legal, tchau Não tem dança da galinha na história da Chapeuzinho Vermelho Espera, oi, eu sou a Layla Eu atendi o telefone Maravilhoso Rick, você ganhou o papel E Layla, adoraríamos ter você no elenco Você é uma acrobata tão, mas tão talentosa Ah, na verdade, acho melhor só o Rick ficar pro elenco É que eu tô meio ocupada Restam apenas dois minutos para o fim do concurso de Castelo de Areia E pronto, com tempo sobrando Vocês também? É claro Com certeza Com perfeição Uau, estão mais que incríveis Estão sim, mas tô preocupada que eles não combinem Vejam os outros Isso tá demais Rasta um minuto Estamos com problemas Talvez possamos trabalhar juntas e dar um jeito Isso, ainda temos um minuto Com certeza podemos fazer o melhor Castelo de Areia de todos E queremos calmos e sem pânico Eu tô em pânico O tempo já É um pouquinho mais da rata E a Disney também Isso é impressionante, meninas Obrigada E viu, a ponte levadiça funciona de verdade E o poço também E se observar esta gemela Verá um cavaleiro de areia minúsculo com uma armadura de coxinhas Incrível, meninas Desqualificadas Vocês estão trabalhando depois do apito final Nós sabemos Este concurso foi para os cães Meus parabéns, cães O seu castelo era realmente o melhor Uma pena que não possam vencer Tudo bem Só queríamos trabalhar juntas e nos divertir Oh, e se fizermos um planetário? Legal Oh, vestidos maravilhosos Gente, tive o melhor plano de todos Um cofre de porquinho, Polly É, queremos os vestidos, não é? Desesperadamente Podemos fazer todo tipo de trabalho e guardar dinheiro Ele não é fofo Vamos Começaremos cortando grama Eu fiz as contas Temos o bastante para os vestidos Legal E agora só temos que quebrar o porquinho Ah, Laila Como pode falar isso? Se não quer mesmo quebrá-lo, então não precisa É, a gente entende Obrigada Mas nós trabalhamos pelo dinheiro Devemos usá-lo para os vestidos Ah, oi Compraram os vestidos? Trouxemos uma coisa ainda melhor Olha Vocês salvaram ele? Muito obrigada Obrigada Ah, quem é esse? Ele é seu O quê? Como? Talvez tenhamos gastado o dinheiro dos vestidos nele Eu vou te chamar de Picles Bom, Picles, quero que conheça as melhores amigas de todas Me deu um branco total Marquei três coisas ao mesmo tempo Eu tenho que andar de patins com a Shorni Fazer compras com a Laila E dar um trato nos cães com a Chrissy Mas olha só Patins tudo Oh, Polly Topa uma corrida em volta do parque? Topo Você veio Eles não são incríveis Super Ei, será que você pode escovar esse cachorro enquanto eu dou banho nesse? Mas claro Eu ganhei Agora eu quero te mostrar um truque Quer tentar? Claro Você gostou? Adorei Você ficaria demais nesse aqui Experimenta Eu vou pegar outros modelos Oh, esse aqui precisa de tosas Polly Oi, e aí? Aquilo foi radical Eu nem vi aonde você foi Eu quero arranhar o céu também Polly 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 Espera um pouco Meninas, tenho que fazer uma confissão Três compromissos? Desculpe se arrumei confusão Na verdade, eu acho que funcionou perfeitamente Olhem Chiclete Preciso de ajuda Crissy Oh, que roupa de marionete linda Tô presa no chiclete Pode me ajudar? Claro que eu posso te ajudar Calma Não Ou talvez não Laila Laila Precisamos da sua ajuda Isso é chiclete? É, pode nos ajudar? É claro que eu vou ajudar Alguém ajude, por favor Ah, obrigada Laila Como você é gentil Ah, essa roupa é novinha Ah, assim tá bem melhor Ah, Shony Cuidado Vamos lá, passarinhos Shony Polly, Laila, com esses são vocês Não, é o monstro chiclete É claro que somos nós Pode nos ajudar É claro que posso O que tá acontecendo? Hora de comer A melhor ideia de todas Foi um prazer Querem entrar pra tomar um lanchinho? Claro Ah, meninas Meninas Prontas para a torta? Quem chegar primeiro na cozinha, pega o pedaço maior Eu não entendo Deixei ela bem ali Alguém pegou a nossa torta Como? Estão vendo esses arranhões? Só pode ser uma coisa Uma invasão de robôs alienígenas Destruir humanos Torta Robôs adoram tortas Ridículo, Shony Olha só a grama e a terra no chão As fãs me seguem onde quer que eu vá Queremos ver o que está vestido Infelizmente, fãs ficam com fome Uma torta? Vamos pegar Ah, se eu não fosse tão adorada A janela da cozinha tá aberta Isso explica tudinho Ninjas de comida Eles percorrem o mundo procurando coisas deliciosas Nunca pensei que minha torta seria boa o bastante pra ninjas de comida As melhores detetives de todas O quê? São as pistas Se juntarem todas elas, nos darão a resposta Janela aberta, balcão arranhado, terra e grama no chão Um ladrão que fica muito tempo do lado de fora Tudo aponta pra uma coisa Vocês são os ninjas de comida? Não, só adoram tortas Nós também Tá legal Isso é tão fofo E muito gentil Ei, vamos brincar de pega-pega depois da sobremesa? Vamos lá! Ah, é melhor correr rápido porque estão chegando Quem chegar por último é a mulher do padre Nossa! Polly, foi o seu estômago? Deve tá morrendo de fome Não, é meu toque de celular pro zelador do zoológico Oi, Adam Oi, Polly Eu preciso da sua ajuda Poderia vir até o zoológico? Agora mesmo Pode deixar Meninas, ele precisa de nós no zoológico Desvio O zoológico não é pra lá? Não, se quisermos chegar lá rápido Polly, não dá É claro que dá Nosso amigo precisa de nós Eu preparei tudo pra uma emergência dessas Tá vendo esse botão vermelho no seu guidão? Tá falando desse aqui? Que bom que vocês chegaram Eu acabei de receber uma ligação incrível da Rosalva Silva O zoológico Pollyville pode ser o futuro lar do gato do deserto dela Você sempre quis um gato do deserto Eu nem acredito que isso pode acontecer mesmo O que é um gato do deserto? É um dos animais mais raros e mais bonitinhos do universo Olhem Precisamos conseguir esse gato E podemos se impressionarmos a Rosalva Silva Mas ela chega em uma hora E ainda tem mil coisas pra fazer pra deixar esse lugar pronto Como assim? O zoológico já não tá perfeito desse jeito? Perfeito pra nós Mas e se não for perfeito pra ela? Eu ainda preciso limpar os habitats Decorar tudo Dar banho nos animais E é por isso que nos chamou Pode deixar juntos Vamos fazer deste lugar o melhor zoológico de todos E é por isso que nos chamou Uau Ficou demais Muito obrigado mesmo Disponha Só uma coisinha Onde estão os animais? Não tô entendendo Estão se escondendo? Devem estar Só poderiam sair se alguém deixasse os portões abertos Coisa que com certeza não fizemos Exato Ops Isso não pode ser verdade Não agora Não quando a Rosalva Silva vai chegar Ela chegou Olá Olá Tem alguém aí? O que? Animais no parque de diversões? Chimpanzés no teatro? Peraí Como assim eles foram embora? Como assim não sabem onde eles estão? Não Peraí Que loucura Eu vou ter que contar pra Rosalva Silva Adam Adam Você vai conseguir aquele gato Fique aqui e atenda os telefones Assim nos diz pra onde ir Pickles e Spice distraiam a senhorita Silva Vamos reunir os animais Alô? Será que Pickles e Spice vão conseguir distrair Rosalva Silva? Está brincando? Vão deixá-la tão feliz que ela nem vai pensar em entrar no zoológico Lá estão eles Ei pessoal Hora de voltar ao zoológico Isso não é um bom sinal Não mensagem doada Te fazer na padaria Eu vou Fica no caminho do zoológico Todas deveríamos ir Isso aí Vocês ouviram a Polly Nós vamos Nada de brincadeira É isso Brincadeira Os animais saíram pra brincar E se quisermos que eles voltem Temos que brincar com eles lá Como? Aproximem-se E venham conhecer a melhor barraca de jogos de todas Dois participantes? Perfeito O jogo é assim Quem jogar o porco espinho mais longe ganha este lindo bichinho de pelúcia Quem começa? Muito bom Mas você pode fazer melhor, não pode? Muito bem Mas algum de vocês consegue jogar mais longe? Mais ou menos até a padaria? Muito bom Mas temos um compromisso Temos o ganhador Alguém quer biscoitos? Esperem bem aqui Eu não acredito Que um chimpanzé mergulhou numa rosca de geleia gigante? Não Que alguém misturou listras com bolinhas Olha Pessoal Quem quer fazer uma surpresa pra amiga Zebra? É mesmo? Ei, oi Está ocupada? Nós temos uma coisinha pra você O que estão esperando? Vamos comer Não quis dizer vamos voltar ao zoológico? Ainda não Nós temos que achar as girafas Engraçado você ter dito isso Prontos pra mais diversão? Já chega Temos um compromisso e vamos entrar Chimpanzés na sua chaminé Pandas na sua dispensa Tem que desligar Anda logo, Polly Por favor Precisamos chegar ao zoológico já Mas fica lá do outro lado do parque Você esqueceu? Nosso atalho? Acho que a Polly preparou pra uma emergência dessas Estão vendo esses botões vermelhos nos patins? Apertem! Os animais tem que voltar imediatamente Adam! Conseguiram! Eu disse que iríamos voltar a tempo Todos de volta aos seus habitats Espera! A senhorita Silva não pode vê-los assim! Assim como? Eu não entendo Animais normais de zoológico não carregam brinquedos Temos que nos livrar de tudo isso antes que a senhorita Silva veja Já chega! Já chega! Chega de brincadeira ou vou embora? Já estão indo! Tá legal, pessoal! Guardem seus brinquedos! É só um pouquinho! Mas onde? Na cabana! Finalmente achei que nunca iria ver este zoológico! Rápido! De volta aos seus habitats! Que barulho é esse? É só eu! Eu sou o cantora! E estou aquecendo! Que ótimo! Então, este é o zoológico! É muito... Agradável! Mas acho que não é bem isso que estamos procurando! Obrigada pela atenção! Espera! Mas, senhorita Silva, tente entender! O Adam sempre quis um gato do deserto aqui no zoológico! É o sonho dele! Eu sinto muito, mas... Cuidado! Bem... Então é deste zoológico que você cuida! Desculpe, senhorita Silva! Tentamos deixar tudo normal para a senhora! Mas os animais aqui adoram se divertir! E nós também! É mesmo? Que bom! Porque eu também! E o gato do deserto também! Senhorita Silva, está dizendo o que eu acho que está dizendo? Estou dizendo que você não devia ter tentado mudar nada! Este é o melhor zoológico de todos! Assim como está! E o melhor lar para o gato do deserto? Ele não ficaria feliz em nenhum outro lugar! Bem-vindo ao lar, gato do deserto! Bem-vindo ao lar! Uhul! O melhor dia de todos! Meninas, estão prontas? Vamos arrasar, agitar o pedaço! Vamos para a corrida mais doida do espaço! Laila, você conseguiu! Você veio para a corrida doida! É, Laila, chegou a tempo para a corrida mais doida do espaço! Claro que cheguei a tempo! E eu estou vestida para ganhar! Sabe por quê? A prima Clarice me mandou um torpedo! Ela também vai competir! Oh! O que tem a tal prima Clarice? É a arco-inimiga da Laila! Arco-inimiga? A vida toda, a Clarice tentou me superar! Sempre! Sempre! Nossa, Laila! Que pintura linda! Sim, Clarice! Ah! Ah, nossa! Laila, olha! Eu fiz o meu primeiro vestido! Ah, uau! É parecido com o que eu fiz! É mesmo? Ah! Oh, Laila! Quer alguma coisa? Você está bem? Desculpa o atraso, pessoal! Oh, Clarice! O que aconteceu isso? Oi! Uhul! Mas e eu? Oh, tá bom! Entendi! Dessa vez, eu quero ganhar da Clarice! Então, vocês vão me ajudar a ganhar a corrida doida? Por favor! Não! É claro que vamos! Você é nossa amiga! E se isso é tão importante pra você... Ótimo! Então vamos falar sério! Pra linha de partida, pessoal! Vamos, vamos, vamos! Ah, tem certeza que temos que vestir isso? Sem reclamar! Esse uniforme reduz a resistência ao vento e é fashion! Eu quero ver a Clarice superar essa! Ah, ótimo uniforme, Timmy Clarice! É tão fashion! Puxa! É, e ele reduz a resistência ao vento! O quê? Ah, como vai? Laila! Bom te ver, Clarice! Que ganha o melhor time! Ah, é claro! Pode ter certeza que sim! Timmy Pocket! Timmy Clarice! Vocês estão prontas pra corrida mais doida de todos os tempos? Primeiro, uma corrida de saltos com obstáculos! Depois, a montanha russa! Desçam pela tirolesa, saltem nos aros do parque aquático, escorreguem no topoágua, pulem nos balões e para a linha de chegada! Em suas marcas, em 3, 2, 1... Timmy Pocket na liderança! Cuidado, pessoal! O chão tá irregular! Mas isso não vai deter o Timmy Pocket! Vamos ganhar por você, Laila! E nada vai nos impedir, certo? Errado! Uau! Que manobra! O Timmy Clarice passa à frente do Timmy Pocket! Ah, não! Elas vão ganhar da gente na montanha russa! Clarice, cuidado! Tem um buraco no chão! Lá, lá, lá! Não tô ouvindo, Timmy Pocket! Vocês não podem... Ah! Clarice! Eu tentei te avisar! Ah, não! A Clarice caiu! O Timmy Pocket recupera a liderança! Foi muito legal você ter tentado ajudar a Clarice, Polly! É, bom! Chega de ajudar! A gente veio aqui pra ganhar! Ah, um carrinho, subam! Será que é uma hora ruim pra lembrar vocês que tenho medo de altura? Sim! Vai, vai, vai! Eu não consigo Consegue sim Parece pior do que é Só precisamos seguir o caminho verde Não, é que é muito alto Eu não consigo Tem que conseguir A Clarice está na montanha russa Vamos Eu sei que está com medo Mas eu juro que vai ficar bem E a Layla precisa de você Certo, pela Layla Já Esquerda Agora a direita Agora no meio Aquele ombro Eu consegui É tão divertido Agora chegou a vez dos aros Olha Na sua cola, Layla Precisamos de um plano científico Jorim, alguma ideia? Na verdade, sim Se eu registrar os diâmetros e velocidades de todos os aros A elasticidade da superfície do solo e os tempos dos jatos d'água Eu poderia determinar os pontos de lançamento ideais Para a aceleração máxima sem interferência dos jatos d'água Ah, traduzindo Me seguem Rápido, rápido Esperem Abaixem, abaixem, abaixem Podem ir, eu alcanço vocês Subou a escada O tubo-água vai nos jogar nos balões Daí corremos até o outro lado Vamos Pobro! 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 Pobre! Ah! Ah! Polly, onde você pensa que vai? Estamos no meio da corrida! A corda do balão soltou! Morre agora! Vamos descer lá e continuar a corrida! Pode deixar, eu vou pular! Não, é muito alto e a água é muito rasa, vai se machucar! Eu vou ficar bem, terminem a corrida sem mim! Não, nós vamos salvar a Polly primeiro, depois derrotamos a Clarice! Layla, isso é muito nobre! Eu sou muito nobre! Além disso, temos que terminar juntas ou seremos desclassificadas! Johnny, o próximo passo! Dada a velocidade do vento e a trajetória dos balões, ela vai chegar ao zoológico em quatro minutos! Então vamos chegar lá em três! Na sua cola, Layla! Vamos buscar a Polly! Já! Tudo bem, eu preciso descer, mas primeiro eu tenho que parar essa coisa! Pelos meus cálculos, o vento vai trazer a Polly aqui! A Clarice passou a nossa frente! Cadê a Polly? Ei, pessoal! Polly! Eba, ainda estamos na corrida! Digo, vamos salvar a Polly! Só mais um pouquinho, Polly! Daí podemos pegar a corda! Oi, Layla! Tchau, Layla! Ah, não adianta! Não vamos salvá-la a tempo de ganhar da Clarice! Direcione, Polly! Direcione! Só mais um pouquinho, Polly! Mais perto, mais perto! Polly, segurem! Segurem firme! Com o peso extra, vamos pra baixo! Com o peso extra, vamos pra baixo! E olhem onde vamos aterrissar! E vejam de quem vamos ganhar! Mirem, precisamos mirar! Deixem comigo! Parece que as corredoras estão chegando! Com o time Clarice na liderança! Isso! O time Pocket voa pra cá e ganha! Meus parabéns, time Pocket! Ganharam a corrida doida! Ganhamos! Conseguiu! Layla ganhou da Clarice! Eu ganhei mesmo! Ótimo trabalho! Então, você ganhou a corrida doida! Layla! Ganhei! Clarice! Ai, eu sabia! Você é sempre melhor que eu em tudo! O quê? Não sou, não! Ah, e até parece! E quando éramos pequenas e você pintava coisas originais enquanto eu só fazia cópias? Parabéns para a Clarice pela excelente imitação do Da Vinci! E para Layla por uma imaginação que o próprio mestre admiraria! E quando fizemos o mesmo vestido? Só que o seu era simples e glamouroso! E o meu era impossível de vestir! Uou, uou, uou! Ah! E quando você quebrou a perna? Só que eu era tão desastrada que eu quebrei as duas pernas, os braços e quase a cabeça! Ai, Clarice! Melhoras, queridas! Uou, uou! Uou, uou! Uou! Eu tô bem! Você é sempre melhor que eu em tudo! Não dá pra discutir! Se for pra competir com você, não tem como eu ganhar! Foi você que ganhou! O quê? Eu não fiz o percurso da corrida doida! Minhas amigas precisavam de mim e isso era muito mais importante! Assim como sermos primas, é muito mais importante do que qualquer competição! É sério? É! A partir de agora não competimos uma com a outra, cuidamos uma da outra! Viva para o time Clarice! A melhor corrida doida de todas! É a batalha do cupcake! Pode Laila contra Shana e Christie em uma grande batalha de cupcake de banana! Com 20 minutos restantes, os ânimos e os fornos estão esquentando! Cuidado, Luke! Desculpe, é meu preparador automático de banana! Economizo um montão de tempo! Nós temos um também! Na verdade, temos três! Uou, uou, você errou! Ah, Shani! O quê? Eu fiz uma escultura de gorila! Ah, tá nevando! Vestido novo! Vestido novo, o que acha? Delicioso! Tcharam! Chrissy! Tenha cuidado! Não! Não! Shani! Ah, não! Só faltam três minutos! Pronta para a cobertura? Só mais um minuto! Quem vai ganhar a batalha do cupcake? Mancha! Vinagre, tira manchas! Temos que deixar o nosso mais alto! Uma caixa de bicarbonato vai funcionar! Os últimos segundos estão acabando! Não aguento suspense! Quem vai ganhar? Oh, olha só que lindo! Chrissy, não sabe o que acontece quando mistura bicarbonato com vinagre? Não, o quê? Um volcão! Parece que hoje todas ganharam! Ei, Rick! Vamos brincar! Oi, pessoal! Estamos tentando quebrar o recorde da maior pilha de panquecas de todas! Já conseguimos quebrar o recorde? Não estamos nem perto ainda! E o tempo já está acabando! Solução simples! Botar para quebrar! Oh, oh, não! É impossível! Nossa pilha de panquecas está mais baixa do que antes! É totalmente possível! Olhem! Parece divertido! Estamos dentro! Meninas, se não voltarem, nós não gostarmos! Oh, Rick! Me desculpa! Tudo bem! Está deliciosa! E aí, meninas! Como está indo a venda beneficente? Estou vendendo pra caramba! Eu também! Quebramos todos os recordes! Não dá pra falar! Freguês! Crepes de câmera? Não! Como assim? Cachorro quente! Peguem seu cachorro quente especial aqui! Mas por que são especiais? Veja você mesma! Tacos! Podem ficar onde estão! Sorvete! Meninas, temos que achar mais fregueses pra quebrar nosso recorde! O parque! Freguêses! Sorvete! Tacos! Cachorro quente! Crepes! Cachorro quente! O que é isso? Tacos, cachorro quente, crepes, sorvete? Eu vou comprar mais dois! Ai, que legal! Eu quero! Me dá-me, por favor! Eu quero quebrar o nosso cheiro! Nós conseguimos! Quebramos nosso recorde! Isso porque combinamos tão bem quanto crepe, cachorro quente, sorvete e taco! Que pelo jeito é bom demais! Emergência! Perdi a minha super pomada puladora da Shony! Sua super o quê? Eu deixei bem aqui, hein? Um pote redondo! Você quer dizer um pote igualzinho ao do meu fermento? Você pôs minha super pomada puladora da Shony nessa massa! Olha só! Melhor pula-pula de todos! E tenho a melhor ideia de todas de como usá-la! Um, dois, três, vai! Oi, senhora matroque! Polly! E agora eu vou parar! Shony! Eu não consigo parar de pular! Oh-oh! Tem um erro na fórmula! Quanto mais você pula, mais potente ela fica! Mais potente? Cuidado, eu tô tentando! Pra você! Shony! Eu tô tentando! Preciso de um super grude pra contrabalançar a pulação! Caramelos! É uma emergência, eu te pago depois! Eu devolvo já já! Shony! Isso tem que acertar embaixo do seu pé! Incrível! Você não quer tentar também? Adoraria! Ah! 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 Oh, papai! Uh! Eu vou te pegar! Bem-vindos ao concurso de beleza dos bichinhos de Polly e Billy! Minha nossa, eu não vejo a hora de começar! Ainda bem que é só para os bichinhos! A Layla não ia conseguir resistir a um concurso de beleza, não é mesmo, Layla? Layla! Podem entrar nossos bichinhos competidores! Layla, 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 quem é Layla? Sou apenas eu, Alibi, um orangotango! O que aconteceu com o orangotango de verdade? E vai começar nosso concurso de beleza! Nosso magnífico macaco Marte! Nosso lindo coelhinho, algodão doce! E... Olibi, o orangotango! Vamos nessa, meninos! Ah! Uhul! Os juízes decidiram! É sério? O vencedor é... Olibi, o orangotango! Meus parabéns! E agora o prêmio! Suprimento de um ano de ração de minhocas! Isso é demais só para mim! Podem comer! Que vencedor generoso, pessoal! Digam ração de minhocas! Nojento! Tudo bem, Chris! Pode subir! Ah, ah, Polly! É alto demais! Você consegue, Chris! Laila, abaixa a escada! Abaixando a escada! Não! Ops! Como é que vocês vão descer? Ah! Ah! Vamos conseguir descer! Eu posso construir algo incrível para nos ajudar! Eu já construí algo incrível! Ela serve lanches! Hum! Tcharam! O Mazadel está para três pessoas! Ah! É incrível, Polly! Eu acho que está meio devagar! Ah! 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 Estamos descendo rápido! Precisamos de ajuda! O que eu devo fazer? Um machinelo gigante? Como vocês? Ah! Está tudo certo! Venham na minha direção! A aterrissagem mais deliciosa de todas! Ah! Cris! 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 Você está bem? Fantástica! Eu adorei aqui em cima! E nós adoramos o seu trampolim! Uau! 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 Ah! Ah, meninas! Primeiro, eu desejo ser uma famosa estilista de roupas, caminhando no tapete vermelho, mostrando minha última coleção de alta costura! Mua! Eu desejo ser a primeira criança no espaço! Olhem! A lua! Eu desejo poder pintar um arco-íris no céu! Um arco-íris sorrindo! Sua vez, Polly! Polly! Para onde ela foi? Obrigada! Muito obrigada a todos! É isso aí! Olhem! A lua! Um arco-íris no céu! Aquilo foi fantástico! Então, vocês gostaram? A melhor coisa de todas! É! Foi inacreditável! Mas, Polly, acabou não fazendo o seu desejo! Eu desejei poder realizar todos os desejos das minhas amigas! Oh! E desejei que pudéssemos fazer um passeio num rinoceronte colorido pelo zoológico! Vem logo, Polly! Tô louca pra te mostrar uma coisa! Um minuto, Chrissy! Vocês dois querem ver? É a Polly e as Pockets detonando no palco! Tô chegando! Boa lá! Bom, o que acha? Você adorou? Adorei! É! É muito linda! E você sabe o que é, né? Eu quero muito que as pessoas entendam! É claro que quer! Porque é um tema tão importante e é, é... Macacos jogando xadrez! Não, não, não é isso! Eu só tô brincando! É lógico que é... Terremoto? Tentando tirar água do ouvido! Não, não! Eu quero dizer... Animais enlouquecendo no Halloween! Que é brincadeira! É claro! Acho que sei o que está acontecendo! Ah, Chrissy, desculpa! É que... Ah, eu sabia! Tá de cabeça pra baixo! Oh, ainda bem que você percebeu! Agora você pode me dizer o que é! Oh, Chrissy! É perfeita! É a Polly e as Pockets no palco quando aquele cara do público soltou todas as bexigas pra cima! Isso! É exatamente isso! Oh, cãe é sempre show! Polly! Polly! Vai ser o melhor dia de todos! Vai ter muita diversão! Porque quando estão...